e mais uma feira do cavalo de campina grande viu pessoal chegando aí ó manhãzinha de quarta já é para vender para vender tem serviço manga larga baixeira aí à vontade andando muito aí ó feira do cavalo de campina grande você vai encontrar aqui esse cavalo bom de primeira para a turma tá levando fazendo um bom negócio com a idade dela 3 anos então aí tá nova tá é uma pontinha ainda uma pontinha mesmo pedindo quanto 2 mil conta aqui pessoal 2 mil conta e ainda tem aquela conversa tem aquele chorinho agora a turma tá assistindo cá se interessar tu deixa contato só na feira 9371 1168 falar diretamente com o cabaquete valeu anderson aí pessoal ó vamos juntem buracar antes sabe que esse burro 3.500 aqui peço ó de carroça de sela porque você botar 3.500 aí peço ó é 3.500 viu dá para tudo aí né bem obrigado aí viu o cabaquete aí a galera tá chegando mais ó mais ó é seu vamo mais ó é seu vamo aí né mestista em quarta milha é quarta milha é quarta milha é quarta milha é quarta milha olha aí pessoal ó boa e o mi tá vendendo aqui viu olha aí pessoal bonitão esse daí é para você tá tá levando mesmo viu é de esquerda ou direita de direita né com a idade dele vamo vem de ouvir tá andando em goiá tá andando em goiá né me pedindo quanto mil né sete mil sete mil de direita aprovado aí de direita corre de direita aí vou passar aqui você encontra aí ó sete mil conto viu é feira do cavalo de campina grande aí ó então aí o vamo já tá dando aquela olhada mas se você quiser mais vai já tá querendo levar ele não deixa chegar coisa boa não quer levar tudinho aí ó se o moleque cortou o dedo foi aí tá tirar a capinha cortou aqui o dedo é para tratar dos cavalos né é tem que tratar né e o vamo aí vai testar ó é isso daí pessoal aqui na feira do cavalo de campina grande você encontra desse jeito aí é testado tá estupiado um pouquinho tá tá vamo ver se me deixa o telefone aí o contato se alguém se interessar aí vamo conversar aí comigo viu ó girando mais um pouquinho bom dia é seu é um cavalinho ó é pra vender é pra vender e o preço é bom ó é o preço é bom ó pedindo quanto? tô pedindo mil mil conto pra botar preço pra botar preço ainda tem serviço aí de cela de cela ele anda no osso anda no osso aí e cercado aí né só no garanto que ele não anda na carroça na carroça né mas é novo ainda é novo né então um abração aí como é seu nome? Maria do Carmo Dona Maria um abração viu também você vai encontrar aquele jumento aí aquele cavalo ó vamo ver se a gente vê esse cavalo aqui se é pra vender né bom dia bom dia meu bom dia meu pequeno é pra vender? é bom tu já multou nele? não rapazeira bom de que? de passada? de esteira de esteira pra onde botar aí leva e novo ainda com a idade dele? uns 6 anos por aí né? pedindo quanto dele? 2,5 2,5 mas aí tem aquele precinho tem aquela conversinha tem um chorinho né? valeu meu irmão obrigado aí viu e girando mais um pouquinho bom dia trouxe hoje não? hoje não hoje não é só dar uma visitada né? devagar hoje é devagar hoje tá um pouquinho meio devagar né? e aí nego bom trouxe hoje? trouxe aqui é de um amigo meu aí é de um amigo seu é Silvio que é 2 contas 2 contas? só na carroça quer dizer que ó 2,5 2,5 e ali pra frente é meu e ali pra frente é seu 2,5 vai com um burrinho? um burrinho é um burrinho ó pessoal essa égua aqui com um burrinho pedindo quanto? 2,5 2,5 aí o burrinho como é bonitinho vê se deixa passar a mão olha deixa assim tá vendo? aí ó você encontra também viu? 2,5 girando aqui ó lembrando que é essa feira essa burrinho aqui é 2,5 essa burrinho aqui é 2,5 e o burrinho é 1,5 essa daqui é de carroça né? carroça é carroça e sela qualquer coisa se encontrar necone pode ser rei na subida ser rei na subida ser rei ô meu parceirão obrigado viu? lembrando que a feira aí funciona mais da BR-104 bairro do ligeiro é pra vender aqui tudinho é o cavalo ah o cavalo né? os burras aqui são teus? é do meu é do meu mesmo pra vender? olha esses cavalos olha aí pessoal o outro também de seda é do meu mesmo pra vender é de... de vau é tudo de vau aí né? esse daqui é teu quanto é esse daqui? 1.500 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 Valeu, valeu! E ainda seguindo mais um pouco É seu neném esse aqui? É, vai comigo Outro ainda né? Mestição! Olha aí ó O cavalo bonito Bonitão, hein? Aí pessoal, 2.500, viu? 2.500, olha aí ó E aí meu, pra vender É... De sela É... Pra dar aquela volta aí no cercado aí né? Baixeira, tem serviço? Tem, não é só de sela Só de sela mesmo né? É uma potrinha ou um potrinha? É uma potrinha né? Meu irmão, e pedindo quanto? 1.200 1.200 aí, bom é o preço, viu? 1.200 Aqui você encontra aí, velho No preço mesmo de primeira Valeu meu irmão, um abração aí viu? Deixa contato não né? Só na feira né? Só na feira aí ó Então é isso daí pessoal, a gente vai ficando por aqui Agradecendo a toda a galera que chegam Olha o esperanto, a galera que vem mesmo Vem junto e vamos embora Ô turma animada viu?